Pode ser laje. Laje. Base. Se for laje. Coluna. Coluna. Lápis. Lápis? Por que lápis? Viga, 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 viga. Ah, moleque. Estrutura de construção. Beleza, beleza, beleza. Próximo agora. Bengala. Cadeira? Andador, andador. Andador. Bengala, andador. Bengala, andador. Muleta, muleta, muleta. Muleta. Bota? Não. Não, vai de novo. Bengala, andador, muleta, luva. Não, óculos, óculos, óculos. Não, óculos sem nada a ver. Por favor, o que aquela hora? Cadeira? Então, bota cadeira e muleta. Ah, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei. Vamos lá. Agora. Bota. Bota. Sombra. Não, acho que não. Bota, bota, óculos. Bota, óculos. Luva. É luva. Tipo, coisa que usa na obra. Mágica. Mágica. Ai, na obra? Equipamento de segurança. Bota. Boa. Aí. Viu? Tinha negócio de maquiagem, falei? É isso aí. Ah, moleque, mandamos bem. Fico tentativa aí. Tá ótimo, ó. Marcão, lacrão. Valeu. Tchau. Tchau.